Para quem quer mudar a mentalidade para ter sucesso, eu trago esse vídeo com 5 dicas do Leandro Karnal. Se você está buscando se desenvolver para ter resultados cada vez melhores e maiores na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, esse vídeo é para você. Assiste até o final e comenta aqui qual dos conselhos dele, do Leandro Karnal, foi mais assertivo para você. E vamos falar sobre isso. Vamos transformar e ressignificar. Bora ver? Obrigado. 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 Olha essa lição, que coisa incrível. Não tem nada pior do que sentir isso do outro, não é? Não tem nada pior do que sentir isso do outro, não é? Não tem nada pior do que sentir isso do outro, não é? Não tem nada pior do que sentir isso do outro, não é? Não tem julgamento aqui, é só você saber qual é o seu. Não tem nada pior do que sentir isso do outro. Não tem nada pior do que sentir isso do outro. É isso. Não tem nada pior do que sentir isso do outro. Sensacional. Não tem nada pior do que sentir isso do outro. Exato. Não tem nada pior do que sentir isso do outro. É isso. Não tem nada pior do que sentir isso do outro. E eu vou ficando por aqui Porque depois dessa frase Não tem como fechar melhor Sorte é o nome que o vagabundo dá Para o esforço que ele não está afim de fazer O que você quer? Você quer dizer que os outros têm sorte? Ou você quer que outras pessoas Dicam isso de você? Que vai significar que você pagou o preço Que você fortaleceu a sua mentalidade Que você foi correr atrás de melhorar as suas habilidades Para você alcançar os seus grandes objetivos Se você quiser mais conteúdo como esse Fica aqui, segue o meu canal Aperta o sininho para você saber dos próximos vídeos que eu vou trazer Faço uma seleção com muito amor e carinha de coisas que me tocam E que eu acredito que possam fazer parte da sua vida E incrementar aí o seu propósito E te ajudar a alcançar tudo aquilo que você quer Beijo e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo